Pois é, Gui. O segredo é esse, velho. Não se apega a mulher nenhuma, viu? É verdade. Gê, quanto tempo. Eu achei que você já tinha até morrido. Pois é, mas eu não morri e queria muito falar com você. Pois eu não tenho tempo de falar com você, não. Não tenho tempo a perder com você. Eu estou aqui conversando de boa com meu amigo na praça. Depois de tantos e tantos anos você me aparece e pedindo preferência para conversar comigo. Não tenho tempo de falar com você, não. Só um minuto, por favor. É muito importante. Não tenho nada para falar com você. Eu já falei. Não insiste. Vai, Neto. Vai lá, vai. Escuta o que ela quer te falar. Só assim ela vai deixar você em paz. Tá bom, então. Faz o seguinte. Senta lá naquele banco, ó. Me espera lá. Que eu vou conversar um negócio com minha amiga. Já vou lá. Vai, vai. É o seguinte, o nosso papo estava excelente. Mas deixa eu ir lá. Essa mulher. Pensa na mulher chata, velho. É complicado, viu, Neto? Eu me livrei dessa mulher. Como diz aquele dito popular, eu pulei uma fogueira de costas uma vez. E vou ter que pular uma segunda vez, viu? Vai lá, vai. Ela já vem mexer o saco de novo. Vai lá começar com ela, vai. O que é que você quer de mim? Posso saber? Você sumiu da minha vida e eu dei graças a Deus. Por que depois de tanto tempo você resolveu voltar para mim? Voltar atrás de mim? Por quê? Qual o motivo? Me fala. Eu já vi que você continua o mesmo canalha de sempre. Achei que esses anos todos tinham te servido de lição para você mudar. Ser uma pessoa melhor. Aceitar o que aconteceu entre a gente. Mas não, né? Pelo que eu estou vendo, você continua do mesmo jeito, até pior. Faça o seguinte, pare de enrolar e fale logo. Desembucha, vá. Desembucha logo o que foi que você veio fazer aqui. Me fala logo. Quer saber? Não é nada. Eu não vim fazer nada aqui. Esquece. Deixa pra lá. O melhor. Eu vim aqui na melhor das intenções. Para dividir com você o melhor da minha vida. Mas, infelizmente, me decepcionei muito. Mas, mesmo assim, eu vou cumprir o meu dever. E vou terminar o que eu vou fazer aqui. O resto é por sua consciência. O que é que essa maluca... O que será que essa maluca trouxe aqui dentro dessa sacola? Porta-retrato? Meu Deus. Mas, segundo o que eu sei, ela tinha perdido a criança. Não, com certeza. Esse é o meu filho. E o nome dele é Henry. Gê, por favor. Espera, Gê. Gê, por favor. Pelo amor de Deus, aquela criança você não perdeu? Só me fala uma coisa, Gê. Ela é essa dessa foto? Sim. Ele mesmo, seu filho. Você não merece saber dele. Mas, infelizmente, você é o pai. Eu querendo ou não. Então, se contente com essa foto. Porque é a única coisa que você vai ter do seu filho. Eu te dei a chance. De se redimir e voltar atrás. Mas você não quis. Então, se conforme. Que o meu filho você não vai conhecer jamais. E aí, minha gente? Eu vim aqui pra dividir com ele a melhor coisa. O maior bem da minha vida. Falar pra ele que ele é o pai do meu filho. E que meu filho está bem. Está vivo. Nasceu. Está forte. Maravilhoso. Uma criança linda. Mas vocês viram, desde o início do vídeo. Como que ele me tratou. Então, entreguei a foto. Mas só isso. Nada mais. O meu dever, eu cumpri. E vocês? O que acham dessa história? Por favor, deixem aí nos comentários de vocês. E compartilhem esse vídeo, por favor.